Acordei, vencedi, o dia tá bonitão Pra ficar mais bonito, acende o balão Que é dia de baile, quando ele não chove Eu vou dar lapar, eu vou dar lapar Eu vou dar lapar, eu vou dar um rolé Por onde que eu passo, chama a atenção das mulheres O uísque pra caralho, do jeito que ela gosta Nova e amor de vida, hoje é tudo na minha conta Então senta na piroca, novinha gostosa É bola safada, anime Fugir do que você gosta, senta pra nossa troca É bola, pupus e safadinho Então senta na piroca, novinha gostosa É bola safada, anime Fugir do que você gosta, senta pra nossa tropa É bola, pupus e safadinho Acordei, vencedi, o dia tá bonitão Pra ficar mais bonito, acende o balão Que é dia de baile, mandei no shopping Trazer vários trajes, novo dela corte Antes de eu ir pro baile, vou dar um rolé Por onde que eu passo, chama a atenção das mulheres O uísque pra caralho, do jeito que ela gosta Nova e amor de vida, hoje é tudo na minha conta Então senta na piroca, novinha gostosa É bola safada, anime Fugir do que você gosta, senta pra nossa troca É bola, pupus e safadinho Ai, Dijino, cão processada Além de gostoso, você arrasa na produção É bola safada, anime Fugir do que você gosta, senta pra nossa tropa É bola, pupus e safadinho Fugir do que você gosta, senta pra nossa troca